Olá, hoje vamos conhecer um pouco mais da história de um dos políticos mais atuantes do nosso estado, Alencar da Silveira Júnior. De origem modesta, Alencar da Silveira Júnior é jornalista e radialista. A influência veio do pai, que nos anos 50 estreou o programa num poste de rua na Rádio Capital, que dá para o resultado do Jogo do Bicho. O programa depois passou a ser apresentado pelo próprio Alencar. Primeiríssimo prêmio desta tarde, 8.940. 8.940 é o coelho número 10. Pai de família, Alencar da Silveira Júnior é casado há 20 anos com Francilene, com quem tem dois filhos, a Júlia de 4 anos e o Arthur de 2. Depois de vários anos dedicados a ouvir e se comunicar com as pessoas pelo rádio, Alencar decide ingressar na carreira política. Assim, em 1988, com apenas 24 anos de idade, se elege vereador em Belo Horizonte. Alencar foi um dos vereadores mais jovens da história de Belo Horizonte e eleito por duas vezes. Nesse período, foi vice-presidente e presidente da Câmara Municipal. Sua atuação de destaque no Legislativo Municipal o credenciou a alçar voos maiores. Assim, em 1994, se elege pela primeira vez a deputada estadual. Alencar da Silveira Júnior está pela terceira vez consecutiva representando seus eleitores na Assembleia. Desde 1995, ocupou vários cargos políticos. Além disso, Alencar foi líder do PDT na Assembleia por quatro vezes e recebeu mais de 40 mil votos nas últimas eleições. Apesar de tanto tempo na vida pública, Alencar ainda é um deputado jovem, que tem dentro de si a força e a confiança necessárias para realizar as mudanças que o Estado precisa, sempre com o apoio e a parceria do governo estadual. E eu tenho tido o privilégio de, nesses três anos e meio de governo, ter contato com companheiros, com parceiros e com amigos que acreditam na gestão pública e eficiente como instrumento de transformação da vida das pessoas. E é muito importante para Minas Gerais que esse projeto possa ter continuidade. E eu quero aqui trazer o meu testemunho à lealdade, à correção e, acima de tudo, à amizade do deputado Alencar da Silveira. Alencar tem sido na Assembleia Legislativa um instrumento absolutamente fundamental para as transformações que Minas assiste hoje. E será muito importante que, no futuro, ele possa lá continuar, para ser não apenas um aliado do governador, mas, sobretudo, um aliado das regiões que ele representa e da nova forma de se fazer política em Minas Gerais. Com muito trabalho, com ousadia, mas, acima de tudo, com bons resultados. E esses resultados que Minas hoje apresenta se devem à ação de muitos companheiros. Dentre eles, eu destaco, com muita alegria, a parceria e a participação do deputado Alencar do Silveira, cuja reeleição é muito importante para Minas Gerais. Amigo pessoal do governador Écio Neves, Alencar foi um dos principais articuladores para sua eleição em 2002 e formou a base de sustentação que Minas Gerais precisava para voltar a ter destaque no cenário político nacional. Alencar é um dos deputados mais atuantes no Legislativo mineiro. Tanto que, a cada discurso, a cada conversa, a cada encontro ou reunião, ganha mais admiradores. Você sabe que nós apostamos na sua eleição porque acompanhamos o seu desempenho na vida pública. Esse é um pensamento de muita gente em Minas Gerais. E quanto aos trabalhadores, eu não tenho a menor dúvida que eles vão lhe acompanhar, como já lhe acompanharam, agora com muito mais força. Concede ao deputado estadual Alencar da Silveira Júnior o título de Cidadão Honorário de Belo Horizonte. Mas a partir do momento que tiver vontade política, eu tenho certeza absoluta que vai resolver. Propostas em tramitação na Assembleia Gratuidade no estacionamento de shoppings e centros comerciais Criação do programa Escola no Lar para alunos enfermos Distribuição gratuita de vacinas de catapora para crianças de até 14 anos Devolução integral do valor da matrícula nos estabelecimentos de ensino superior para os alunos desistentes Obrigatoriedade da utilização de antenas contra o cerol nas motos Proibição de animais nos circos em Minas Gerais Fixação de fevereiro como mês de cobrança do IPVA diminuindo as despesas de janeiro Obrigatoriedade da Loteria Mineira em destinar pelo menos 50% dos seus bilhetes na divulgação de pessoas desaparecidas Criação de assentos preferenciais para pessoas com dificuldade de locomoção nos ônibus intermunicipais Qualificação de servidores públicos para o atendimento aos deficientes auditivos Legalização dos jogos, entre eles o jogo do bicho, dos bingos e das máquinas caça-níqueis gerando mais divisas e acabando com a corrupção que envolve esses jogos Redução do ICMS sobre o gás natural veicular beneficiando os donos de veículos convertidos Sinais de trânsito piscantes de madrugada em alguns cruzamentos evitando assim que o veículo pare e seja vítima de assalto Criação de um centro de saúde específico para portadores da doença de Parkinson e mal de Alzheimer Gratuidade nos transportes coletivos aos estudantes Projetos aprovados Implantação do acesso gratuito à internet para alunos das escolas estaduais Permissão para que veículos ultrapassem velocidade de até 20 km por hora da permitida entre as 0h e as 5h30 da manhã visando a segurança dos motoristas Obrigatoriedade da venda de medicamentos avulsos nas farmácias Projeto que hoje é lei federal Mapeamento das trilhas usadas por jipeiros, ciclistas e motociclistas com o objetivo de identificar os locais mais perigosos e melhorar a segurança Regulamentação da publicidade em táxis, gerando mais renda ao taxista Construção de banheiros públicos para garis e motoristas nos pontos finais de ônibus Formação da frente parlamentar pela redução das tarifas dos transportes públicos Extensão do programa Olho Vivo para a região noroeste de Belo Horizonte com 56 câmeras até o final do ano Será a primeira região, depois do centro, a participar do programa Diminuição dos aluguéis dos camelôs que trabalham em shoppings populares Fim da carteirada no Mineirão Transferências dos voos comerciais do aeroporto da Pampulha para o aeroporto de Confins dando origem à construção da linha verde Como acabamos de assistir, dos diversos projetos de sua autoria, vários foram aprovados O que mostra que Alencar da Silveira Júnior não é um político apenas do discurso É um deputado que, literalmente, dá resultado Transporte tem que melhorar, não é trocando empresário não Transporte tem que melhorar, é com obra, é com a velocidade comercial O radar é para educar, Carlos O radar não é para punir Eu faço todo o meu trabalho parlamentar, onde eu presido várias comissões Presidi CPI, que deu resultado, que colocou empresário na cadeia Que cobrou imposto, que fez tudo Mas olha aqui, ainda falta no meu eleitor o prato de comida na mesa dele Nós temos uma população carente Nós temos um povo que precisa Nós temos um povo que quer a presença da gente É na hora da legalização do jogo no Brasil Em mais de 20 anos de vida pública, Alencar sempre teve propostas inovadoras Algumas, polêmicas, mas todas com um único objetivo Melhorar a vida dos mineiros Você acaba de conhecer um pouco do meu trabalho Um pouco da minha história Pode ter certeza absoluta que eu nunca vou decepcioná-la Nunca vou decepcioná-la Tenha certeza absoluta que faça um trabalho sério E um trabalho que dá resultado Com muita audácia, com muita garra, com muita luta Nós estamos mostrando para Minas Gerais Que quando a gente regaça a manga, pega no pesado Minas está dando resultado É esse trabalho que me credencia a pedir o seu voto Para continuar num sonho de fazer uma Minas E um Brasil muito melhor do que está aí hoje Quanto com o seu apoio, quanto com o seu voto Meu nome é Alencar da Silveira Júlio Meu número é 12202 Agora só depende da gente fazer a nossa parte Em casa, no trabalho, com a família, com os amigos Para o Alencar fazer a parte dele aqui Na Assembleia Legislativa Esse dá resultado Alencar da Silveira Júnior Tem por Minas adoração 12212 É o número do povão Alencar da Silveira Júnior Com você lado a lado 12212 Esse dá resultado Ache!